A permanência ou não de Roger Guedes é a maior dúvida do Atlético-Mis Gerais para a sequência da temporada no Campeonato Brasileiro. Destaque da competição e artilheiro do Brasileirão com oito gols, o atacante tem uma proposta do Al-Eda, da Arábia Saudita, e dificilmente ficará no clube. O presidente Sérgio Sete Camara evitou falar sobre o futuro do jogador e disse que só vai se pronunciar sobre após o jogo contra o Ceará quarta-feira quando começa a parada da Copa, e os atletas ganharam folga de dez dias. Roger Guedes tem proposta do mundo árabe e deve deixar o Atlético-Mis Gerais, foto, Bruno Cantini, Atlético-Mis Gerais, eu só vou falar dele a partir de quinta-feira. Nós queremos que o ambiente esteja tranquilo, que o Roger possa jogar tranquilamente. O que for melhor para ele, para o clube, é o que vai acontecer, nós estamos aguardando a realização do jogo para tratar do tema. Se Roger Guedes dificilmente fica, a contratação de Xará está praticamente certa, faltando apenas os exames médicos. O jogador chega a Belo Horizonte nesta segunda-feira, segundo o presidente Alvinegro, que concedeu entrevista exclusiva ao Globosport.com após a goleada Alvinegra no Independência. Ele está vindo para cá com o Galo. Ele trabalhou muito duro durante dois dias inteiros na Colômbia, a conseguimos fechar. O Xará chega amanhã, faz os exames médicos e, após aprovados, vamos assinar o contrato e ele será jogador do Atlético-Mis Gerais. O Xará já acertou com o Atlético-Mis Gerais, foto, reprodução, para viabilizar a chegada de Xará. O Atlético-Mis Gerais contou com o aporte financeiro de um velho conhecido, Ricardo Guimarães. O dono do BMG tirou dinheiro do próprio bolso para ajudar na contratação do meia colombiano. Nesse caso do Xará, tivemos uma grande ajuda, de um grande parceiro do Atlético-Mis Gerais, que é o Ricardo Guimarães. Ele entrou com uma parte como pessoa física. Tenho que agradecer em público porque o Ricardo é uma pessoa que está sempre nos ajudando. Ele olha para o Atlético-Mis Gerais com os olhos de torcedor fanático que ele é, sempre que pode, nos ajuda, nesse caso ele foi essencial. Nós precisaríamos fazer o pagamento de uma primeira parcela, que não teríamos condições de cumprir integralmente. Ele prontamente nos atendeu, tenho certeza que ele vai ser um jogador de muito sucesso aqui. Nós precisaríamos fazer o pagamento de uma primeira parcela, que não teríamos condições de cumprir integralmente. Ele prontamente nos atendeu sobre David Terens, que já foi confirmado pelo Rantistas como reforço do galo, mas não pelo próprio clube. Sérgio Sete Camar espera a chegada da documentação para poder efetivar o uruguaio de 23 anos como reforço. David Terens está a caminho de Belo Horizonte para passar por exames e acertar com o galo, foto Twitter, CA. Rantistas, o Terens ainda não temos a documentação, e eu não gosto de falar sobre uma contratação sem ter a documentação toda, mas está bem encaminhada. Como sou advogado, sou muito legalista, a gente aguarda alguma documentação. Já foi enviado pela internet, mas sou daqueles que, só quando estou com o papel na minha mão, é que posso garantir que ele está contratado. Seguindo a mesma linha de conversa em relação à permanência ou não de Roger Guedes, o mandatário atleticano a evitou sobre as chegadas do volante José Wellison e do atacante Denilson, ambos do Vitória, e que já estão com conversas adiantadas com o galo. José Wellison em treino do Vitória, foto, Maurícia da Mata, divulgação, SC Vitória, sobre esse assunto, eu só vou falar a partir de quinta-feira. Essas questões de contratação acabam tumultuando um pouquinho o ambiente. Nós estamos com um ambiente bom, tivemos duas vitórias, e esses assuntos vão ser tratados na quinta e na sexta-feira. O bom momento do galo no brasileiro, vindo de duas vitórias seguidas, deixa o presidente bastante confiante em uma reação e que o Atlético Mingerais pode brigar na parte de cima da tabela até o fim da competição. Sérgio Sete Câmara elogiou o time alvinegro e comemorou o desempenho no brasileiro. Foto, Rafael Araújo. Foto, Rafael Araújo. Foto, Rafael Araújo.